Bom dia senhor Rodrigo Hoje após 33 dias que a gente botou os primeiros alevinhos aqui dentro do tanque Vamos fazer a biometria hoje Vamos fazer essa biometria E vamos mostrar para o senhor como foi o desenvolvimento do nosso peixe Bom dia para o senhor senhor Rodrigo Vamos fazer a biometria E vamos começar a biometria E aí E aí E aí E aí E aí 2 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se tiver mais alguma solta, deixa pelas 10, tem uma aí ainda. Espera aí, show, está colocado 10 aqui no saco, zerada, vamos ver 10 tilapes, 290 gramas, 10 tilapes, te dá 29 gramas, quase 30 gramas. Então já está chumbado, saindo aqui, na segunda-feira a gente começa a colocar a terra, para que possa receber o concreto, o primeiro concreto, a tela, malha popzinha e depois o segundo concreto em si. Essa parede aqui, é a parede da calha, ela está toda nivelada, que é onde vai ser todo o aterro. Então se você ver aqui, aqui está os 50 cm abaixo do nível do tanque, da borda do tanque, e aqui ele está começando bem alto, de acordo com a queda que a gente colocou, ele vai sumindo. lá no final já termina bem abaixo da parede da calha. Assim que for feito todos os seis tanques desse lado aqui, vamos fazer também outra bacia lá, porque estava parte da casinha lá, as coisas guardavam a ferramenta, foi desmontado ontem, desmontado mais para frente para poder abrir o espaço do sexto tanque da bateria. E assim que finalizar aqui, aí vai ser iniciado os outros tanques, que serão os seis tanques de 90 mil litros desse lado, que também ainda não deu para iniciar também, porque é o lado que a gente está guardando todos os materiais. dois, aí os seis lá do outro lado, e finalizando todos os dois lados, cada lado com um berçário. Então vai ser seis tanques de 90 mil litros, de um lado e seis do outro, e finalizando com berçário, ele ainda está analisando bem qual o tamanho do berçário que ele vai fazer. Mas vai ser um pouco menor do que o de 90 mil litros. Olha o seu Rodrigo, olha a visão linda aqui desse filtro. Dá para também para o pessoal ter uma noção bem boa. aqui ainda vai fechamento final só. Já estamos com todos os adiês prontos. E começamos aqui a nossa calha. Começamos agora a chumbação dos canos. Para na segunda-feira, chumbamos algum agora à tarde. O pessoal vai viajar, trabalha longe, mora longe, perdão. Vai passar o final de semana em casa e volta na segunda-feira para a gente continuar. Então já conseguimos fechar alguns, chumbar algumas calhas. Para que na segunda-feira os ajudantes, assim que chegar, comecem a aterrar. E assim damos início ao concreto do filtro. Aqui é o terceiro. Primeiro, ok. Segundo iniciado também. O terceiro também já foi feito, a distribuição dos ferros. O quarto também já começaram a espalhar. E o quinto está os ferros lá, mas ainda vai iniciar. Aqui está a coluna. Em todos os tanques a gente colocou essa coluna. Um metro e cinquenta de profundidade, como eu mostrei lá no primeiro tanque. Já está toda a ferragem pronta. Aqui está o overflow de setenta e cinco, de cem. Todos eles com esse espaçamentozinho aqui. Que é para poder a gente revestir aqui com o de cento e cinquenta. Aqui revestir com o de cem. Vai botar as esperas aqui para quando vier o concreto, para ficar bem chumbadozinho. Para que seja o encaixe dos overflow. Se Deus quiser, próxima semana a gente está com todas essas bacias cem por cento. Com o segundo concreto já finalizado. Para aí a gente começar a estruturar a parte da parede. Fixar todas as telas para começar a fazer o rebook das paredes. Mais ou menos essa etapa aí que a gente está. E todos foram assim né. Não foi concretado o primeiro aqui. Foi feito para concretar tudo junto. Então toda a ferragem fica bem travada dentro dos radiês. Que é tudo concretado junto. Ô senhor Rodrigo, tudo bem? Passando aqui para mostrar o senhor. Estamos com um tanque cem por cento. A ferragem pronta. Certo? E aqui eu vou explicar o senhor mais ou menos o que a gente fez. Aqui a gente está enchendo. O radiê não foi cheio antes né. Está sendo cheio todo junto já com o piso. A ferragem aqui. A ferragem aqui. Aqui a gente deixou mais alta. Essa espera está com cinquenta centímetros. A espera da parede. Ele foi virado né. Todo no ferro seis. E o ferro cinco ponto zero aqui. É o que está fazendo o círculo. E o seis é que vai até embaixo. Ao redor de tudo. Toda a circunferência aqui ó. Foi um ferro oito. O primeiro foi com ferro oito. Aí a gente colocou. Dez centímetros. Quinze centímetros. Vinte. Vinte e cinco. Trinta. Trinta e cinco. Quarenta. Quarenta e cinco. Cinquenta. Cinquenta e cinco. Aí sessenta. Que daria daqui para cá. Foi o que a gente fez. Nesse de sessenta. A gente colocou. Fez outro círculo. Com o ferro cinco ponto zero. Aí no caso aqui. Colocamos outro também. Fechando aqui o círculo. Esse é o tanque de noventa mil litros né. Então. E aqui em cima da. Foram feitos uns pilares né. As colunas de um metro e cinquenta. Aqui é um metro e cinquenta de profundidade. E onde ela foi colocado. Em cima dela foi colocado um ferro oito. Com a espera de um metro. Na altura da parede. Certo. Esse ferro oito. Ele está em cima de todas as colunas. Tem um. Que vai até lá embaixo. Em cima de outra coluna. Que está ali ó. Um pouco atrás do. Dos overflow. Ali a gente vai aparar ainda. Os ferros que ficou para cima. Então. Em cima de cada coluna. Que está um metro e cinquenta de profundidade. Tem um ferro oito. Indo até em cima. Da coluna que a gente colocou no meio. Também com um metro e cinquenta de profundidade. E aqui segue o que eu disse né. O primeiro. Ferro aqui a gente não usou. Cinco ponto zero. Cinco ponto zero. Foi o oito. Que é usado em cima. Do radier. Que é o radier que envolve todo. O tanque. Que está apoiado em cima. Das colunas né. Dos pilares que foram feitos. Então. Acredito. Ficou uma ferragem muito boa. O senhor vai olhar aí. Aqui está só. Esse daqui o pessoal iniciaram também. Por enquanto está só prendendo aqui. Ainda está tudo bagunçado ali. Ainda vai posicionar. Tudo bem direitinho. E esse primeiro aqui. Toda a ferragem já está pronta. E segunda-feira. Depois da supervisão também do senhor aí. Aí a gente mete concreto. Pronto. O senhor Rodrigo aqui é os canos que a gente está fazendo. Para botar no eixo lá do. Dos compartimentos dos filtros né. Porque aqui é onde vai estar saindo. O eixo lá. Fica bem aqui. Aqui vai sair. Esse pedaço aqui. Vai sair para dentro da calha. Onde depois a gente vai colocar a redução. E o resisto. Aí qual que está o tamanho do cano aí Bruno. O tamanho do cano é 64. Com a luva e o joelho fica 78. Show de bola então. Então essa é a medida que vai ficar aqui no nosso filtro em cada compartimento. Para que aqui fique saindo um pedaço. E a gente faça essa colagem da redução. E do resisto que é para fazer a limpeza. Então tudo bem colado aqui o joelho. Aqui também do mesmo jeito. E pronto. Show de bola. Então meu amigo. É isso aí. Logo mais estou de volta. Saudade de todos aí. Um abraço para todo mundo aí. Tchau. Tchau.